Música Essas imagens de celular mostram o momento em que um dos acusados era preso pela polícia. Sérgio Manuel da Silva Pinheiro, de 35 anos, e mais um comparsa, entraram no centro de convivência da família pela manhã, dizendo que iriam jogar futebol. Mas logo anunciaram o assalto. Eles renderam os seguranças e roubaram três revólveres. Todas as armas, inclusive a usada durante a abordagem, foram recuperadas pela polícia. Conseguimos deter os dois infratores com 3,38 do insegurança e mais uma pistola 7,65. Vale ressaltar que os mesmos adentraram no ará, todos os dois vestidos para jogar futebol. Foi aí que conseguiram render os vigilantes. Um dos acusados levou um tiro na perna e foi levado para o pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Sérgio também levou um tiro de raspão na cabeça. A dupla ainda chegou a fazer uma mulher e uma criança reféns durante a tentativa de fuga. Cada um fez uma vítima. Um estava com a vítima, que era uma senhorita, professora, e o outro, pelo outro lado do ará, na parte interna, fez a vítima de uma criança de 12 anos de idade. As vítimas estão bem, fora o trauma que fica, mas as vítimas estão bem. E aí